Me conta uma coisa, você acha que feijoada, caipirinha faz mal para quem tem pedra na vesícula? A resposta é, pode fazer. Todos os alimentos muito gordurosos e a feijoada é um deles, muita linguiça, calabresa, porco, muito óleo, eles podem facilitar uma crise de vesícula. Na situação que eu coloquei nos stories, uma pedra saiu da vesícula e aí quando ela sai, passa pelo canal do fígado e pelo pâncreas e gera uma doença muito temida, chamada de pancreatite aguda. É uma doença extremamente grave, pois o pâncreas é o responsável por produzir as substâncias da digestão. E aí os sintomas que geram são esses, muita dor, muito vômito, a ponto de que a pessoa precisa ir para o pronto-socorro. É uma situação muito grave. Então se você sabe que tem pedra na vesícula, tenha muita vigilância com a sua alimentação para não passar por isso. E procure operar antes que isso aconteça. Então se você sabe que tem pedra na vesícula.